Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Tekken. Lembrando galera, quer comprar esse jogo bem mais barato? É na Flaw Games galera, basta você clicar aí na descrição e dar uma olhada aí galera. Todos os jogos, lançamentos galera, isso mesmo. Chegou o jogo, lançamento, é um dia antes que você já está adquirindo na Flaw Games. Link na descrição, basta você dar um apoio lá. E galera, se você comprar for de fora aí, ele também está entregando no sistema de mercado livre. Basta você também ver a forma de entrega, a forma de pagamento, tudo certinho. O Diego vai facilitar a tua vida, bem mais fácil, bem mais prático e os jogos bem mais barato. Com certeza você não vai encontrar mais barato galera, é na Flaw Games. Então vamos lá galera, hoje nós vamos jogar o sistema aqui de modo história tá? A saga Mishinima, não sei, eu vou colocar o nível 3 estrela porque o Team Metal é ruim pra caramba. Então o pessoal tinha pedido o modo história, eu vou trazer aqui, sei lá, uns 10 minutos, 5 minutos, não sei. Agitação do destino, prólogo, aí sim. Lembro de ter recebido minha primeira carta, a carta do meu filho, há alguns anos. Vamos lá, eu acho que eu vou dar um tempo aqui. Olha lá, ó. É, o sistema é, sempre vai ser o sistema Tekken galera. Aquelas fotos paradas, uma história. Caraca velho, bem choco, bem chique mesmo. Um dia eu vou fazer em pedaços, um dia eu vou te fazer em pedaços, caramba. Ha, que isso cara, uma história meia triste, ao mesmo tempo uma história meia zica, há várias décadas. Caramba, velho. Agora é treino, galera, agora é treino. Ha, vamos lá. O cara fica cabrendo, seu pirralho. Ele fica parado. Oh, olha aí. Caraca. Tente de novo na próxima vida. Caramba, velho. Que isso, eu tenho que fazer o combo, será? Que isso, vai matar também, cara? O cara é mal mesmo, hein? Hey, Hash. É, vai matar, cara. O cara é violento mesmo. Tekken 7 é isso aí, galera. Lembrando que o modo história, galera, é muito bom. Vou estar trazendo vídeo diário aí. Não sei se eu vou estar trazendo todos os dias, mas diário assim, né? Vamos tentar, galera. Vamos tentar. Vamos tentar. E agora, quem vai sair é o Paul? Vamos lá. Olha a Nina, cara. E aí, Nina. Suave. Galera, lembrando que o Tekken, cara, é muito zika, cara. Eu jogava bastante nos fliperamas. Não sei se o pessoal lembra. Olha lá. Jean Kazama plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. Fear and hatred envelops the globe, filling it with despair. Just as Jean predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jean defeated Azazel in battle and saved the planet. Aí sim. O gráfico está bem caprichado. A guerra que o Jean começou, agora se evoluiu em uma batalha entre a Mishima Zaibatsu e a G-Corporation. Uma que mantém as ruas do turmoio correndo dia por dia. O gráfico está bem caprichado também, galera. O que o Jean começou tudo, foi perdido no Middle East. Seu lugar está desconhecido, mas sua desesperança tem tido as escalas em favor do G-Corporation. É, galera. O jogo em si, a história dele é sempre a mesma situação, né, galera. Uma história onde tem bastante parte, vamos dizer assim, parte de CG, né, filme, né, no caso. Aí sim. E aí, o vagabundo. Aí sim, ó. Espero que já comece a luta, já, galera. Quero ver o pau fechando, já. Capítulo 1. O retorno do rei de punho de ferro. Aí, ó. Pátria-feira. Caramba, a cidade não foi atacada, foi incinerada. Foi destruída. Foi destruída. É, galera. É, galera. É uma história. Eu tenho opção de pular lá, galera, mas eu não vou pular, porque como a gente está trazendo o modo história, né, Vamos trazer o modo história completo, pra vocês. Aí sim. Quem está lá? Ó, o rei racha aí chegando, hein. Metendo sarrafo em tudo, fi. O que você está fazendo? Agora, no mínimo, vai ser a Nina e o rei racha, no mínimo. Com certeza. Caramba, pensando num carabão. Olha. Que isso, mano. Exagerou um pouquinho, tio. E aí, caramba, velho. Ah, que dor no ombro. Mas, bracinho cruzado, ainda cabreiro, ainda, cara. Ah, tomou pras costas. Ah, agora é... Agora é game play. Agora. Ah, vou lutar com esse cara aí, velho. Toma. Mas, segura mesmo no pesco... Opa. Com certeza vai vir a Nina aí Ah lá vem, vamos fazer um cafunézinho Toma Eu nem lembro como que é os comandos dele galera Aí sim Caramba velho, não é mata mesmo Agora consertei a minha Nina, cadê a Nina? Loadzinho pra ajudar Olha aí, não falei? Nina O que você quer agora, Heihachi Mishima? Heihachi Mishima Toma, toma, toma Eu não quero lutar com a Nina cara, a Nina tinha que ganhar Só deixar ganhar também né galera Pegou no saco ainda cara Ô louco Ô louco velho Olha lá, tem um assistente no modo história galera, eu não vou nem... Ô louco, o que que ela fez cara? Eu vou perder ainda, vou deixar a Nina ganhar Vou deixar a Nina ganhar cara Sai Sai Nina Sai Ah vou perder Ah Ah perdi Caramba Ai meu Deus do céu Você tá de brincadeira velho Vamos tentar novamente Cara Eu perdi a Nina Não é pra me perder Você viu que não pode perder Ah não, não quebra não Vamos fazer um cafunézinho no seu então Ô louco cara, ela defende tudo cara Olha, tá louco velho Tá louco Eu não entendi isso daí cara Aquela que ele faz tipo um negócio aí Ah cara, eu vou perder de novo Vou perder de novo Nina Ah, não bateu não Ah, não bateu não Ah, perdi de novo Perdi de novo Ah, caramba Mano, metralha te empurra o cara muito ruim Vamos lá, vamos tentar de novo Ah, meu Deus do céu Ô louco mano, a vida já começa a bater em mim Vamos fazer um cafuné então Vamos lá, cafunézinho É esse golpe Eu não entendi isso daí cara Aquela tipo dar um Uma quebradinha Olha, velho Velho, de novo não Vamos ver aqui Ah, meu Deus do céu Vai, bagulho tá louco aqui Vamos lá Toma Morreu Oxe Rage Art? Isso é louco cara Por que que ele tá com Rage, cara? Olha lá Rage Art também pode ser executado com um botão O botão de Rage é o RB, cara Vamos lá então Ah mano, perdi o Rage Que isso cara Que isso Que isso Tá louco, velho Ah, vou perder nunca Toma Toma Mina É Mina e Nina É nóis Você é louco, velho Mas não é pra morrer não, galera Agora ele vai dar a mão pra ela Levanta aí, Nina Agora vem uns erruelas aí Agora ele vem Capaz de debuiar todo mundo Mas galera, é o seguinte Vou tá finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Moda história Sei que o Tio Metal é bem ruimzão Mas tamo aí, galera Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês E tô finalizando Kisama-niva Sassogo Hateraite morau Tchau, tchau 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 Tchau